Sete espécies de peixes devem entrar em período de defeso nesse dia 15 de novembro em Rondônia. A medida é determinada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, a CEDAM, para proteger as espécies durante os ciclos de reprodução. A determinação suspende a pesca, transporte, beneficiamento e comercialização dos peixes e segue até o dia 15 de março de 2022 para as espécies caparari, dourado, filhote, jato arana, pescada, pirapitinga e surubim. A determinação é válida para todas as bacias hidrográficas no estado, incluindo os rios Madeira, Mamoré, Jamari, Abunã, Machado, Rúsvel e na canalha principal do rio Guaporé.